Super Mario Bros. O Filme foi publicado no YouTube Recentemente, o filme completo dublado do Super Mario foi publicado no YouTube Mas essa não é a primeira vez que o filme é disponibilizado na internet No final de abril, uma pessoa postou o filme completo no Twitter dividido em duas partes Mas dessa vez, o canal Power Up postou o filme completo dublado no YouTube E ele ainda tá disponível pra você assistir